44, agora vamos comigo que tem reportagem, vou mostrar pra você a imagem do momento que a Câmara de Segurança acabou mostrando a explosão em uma borracharia que aconteceu na região oeste do estado do Paraná. O borracheiro tava lá com a família e ele percebeu pelo barulho que o pneu ia estourar. E a explosão aconteceu ali ó, tá enchendo o pneu e eles viram. Quer ver a explosão? Veja a reportagem. A imagem é assustadora. Na hora eu posso falar assim, escapei da morte de novo, porque já tinha me acontecido isso. Parece que não caiu a ficha, parece que não vivemos aquilo, sabe, assim, eu tô meio aérea ainda, sabe, parece que não foi verdade o que aconteceu. O borracheiro trabalha neste ramo há 14 anos e neste caso a experiência foi imprescindível. Esse pneu estourou por causa de uma reforma que fizeram no aro, né? E essa reforma não ficou perfeita. Então o pneu saltou fora, o pneu mesmo não estourou. É igual uma bomba, né? Você tá com ela na tua mão ali. Mas é um defeito no aro, um defeito no pneu vai acontecendo. Os protagonistas dessa cena, que mais parece de filme, são o Jair e a Silvana. O casal estava trabalhando aqui, do lado de fora. O pneu era bem parecido com este aqui e estava pronto para ser recolocado no caminhão. Foi quando a Silvana chamou o marido para este lado, para conferir um outro serviço. Mas o Jair percebeu que havia algo de errado e, no impulso, puxou a esposa para dentro. Dois segundos depois, a explosão aconteceu. Jair, olhando para tudo agora, essa borracharia que você tem aqui há quase 14 anos, não é mesmo? Vê que parte da cobertura se foi. O que passa na tua cabeça agora? Além do susto, passa que poderia ter acontecido uma tragédia, né? Porque nós estávamos muito próximos do pneu e, naquele exato momento, eu ia pegar o pneu para colocar na careta. Então, se eu tivesse pego nele, eu não teria chance de ficar vivo, né? Porque a explosão foi muito forte. Foi a segunda vez que eu tinha chamado para ele vir ver o pneu, que eu não estava conseguindo. E daí ele não veio da primeira vez. Da segunda vez eu falei braba, daí ele veio. E foi a sorte que salvou a vida. Eu, na hora, não quis. Eu falei, o que é que tu quer? Daí ela falou, vem aqui. Aí, como ela falou num tom mais forte, eu fui lá, né? E foi a minha sorte, porque quando eu olhei o pneu que ela estava fazendo, que eu ia retornar a pegar ele, naquilo eu já vi que ele ia estourar. Ali ficou aquela coisa, ela salvou a minha e depois eu salvei a dela, né? Então, fiquemos empatados. A borracharia fica em Margarida, distrito de Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. O seu protásio trabalha no posto de combustíveis ao lado. E também se assustou com o estouro. Escutamos o estouro, saímos olhar lá, eu tinha até medo, eu digo, deve ter gente morta ali. Eu já vi estouro de pneu, mas com esse aqui, tá louco, foi forte. Parecia uma bomba? É, parece, parecia na guerra. Hoje, eu ainda estou meia surda, por causa do barulho. Isso que eu protegi os ouvidos e tudo na hora que a gente viu que ia explodir, mas, né? Foi muito forte. O casal nasceu de novo e agora tem mais uma data para comemorar. Não adianta nem bens materiais, você pode deixar tudo para trás e perder a vida, né? Todos os amigos e coisas, né? Eles falam, Jair, você pode erguer as mãos para cima porque você viveu.